Eu sou músico e, assim como todas as pessoas da minha área, eu tive todos os meus concertos e compromissos desmarcados desde março até setembro. Eu acho que é urgente que se regule um estatuto de um trabalhador intermitente que contemple as especificidades todas do nosso trabalho e nos proteja em casos como esse. Legenda Adriana Zanotto